Uma moto foi furtada ontem na rua Mário Guedes, no centro de Itumbiara. Com base em investigações, a Polícia Militar, através do cabo de Faria, conseguiram identificar pelo menos um dos autores que se encontra detido aqui no Departamento de Polícia. De Faria, como é que foi toda a ação deste roubo e como vocês conseguiram chegar até esse cidadão? Boa tarde. A Polícia Militar, desde ontem, depois do ocorrido, já vem com ações para tentar identificar os autores desse furto. E hoje pela manhã, conseguiu o êxito através das imagens do sistema de câmera de uma loja da rua, onde foi cometido esse furto, conseguiu identificar o veículo que os autores utilizaram para praticar esse crime. E diante dessa identificação de veículo, conseguiu achar o endereço de um dos autores. E depois dessas informações, eu, o cabo de Faria, juntamente com o cabo Reinaldo, deslocamos até o endereço do indivíduo e encontramos a mãe dele, que é a moto, essa moto que foi utilizada na prática do crime, está no nome da mãe dele. Questionamos ela, ela falou para a gente que essa moto estava sendo utilizada pelo filho dela, que chama Renato. Esse indivíduo já tem várias passagens pelo crime de 155 de veículos, tanto aqui no estado de Goiás, como também no estado de Minas Gerais. E a partir dessas informações, ela nos informou onde ele estava trabalhando, deslocamos no local onde fizemos a prisão do mesmo, encontramos a moto utilizada na prática desse delito. E depois dessas, quando encontramos o Renato, ele mesmo já confessou a prática do crime, nos informou quem que era a outra pessoa que estava com ele, também foi, a câmera pegou, filmar, já dá para identificar bem a pessoa, só que não conseguimos localizá-la. E voltamos na casa do Renato, onde que encontramos as vestes que ele estava no dia, juntamente com a chave Misha, utilizada no furto desse veículo. As imagens são bem claras, mostrando toda a ação do acontecido. São bem claras, as imagens são bem claras, identifica bem os dois autores, identifica bem o veículo utilizado na prática do crime. Após toda essa diligência, deslocamos com o Renato aqui para o DP, onde que o Gepatrid, também já por dentro dessas informações, deu prosseguimento aos serviços aqui na Polícia Civil, e foi lavrado o auto de prisão em flagrante do mesmo. Que vai ser conduzido para o presídio? Vai subir para o presídio, Sarandiru.